Lázaro Barbosa virou novamente caso de polícia. O túmulo do criminoso que morreu em 2021 foi violado em cocauzinho, como já adiantamos no início da edição de hoje do Jornal do Meio Dia. Mas o repórter José Eduardo Rodrigues está de volta trazendo mais detalhes pra gente. Camadas e camadas de terra retiradas. O túmulo do criminoso mais temido em Goiás nos últimos anos está aberto. O que aconteceu no cemitério municipal Dona Dil? O corpo de Lázaro Barbosa continua aqui? Estamos em cocauzinho de Goiás, cidade do entorno do Distrito Federal. Quando souberam da violação da sepultura de Lázaro, o medo voltou a tomar conta dos moradores da região. Será que o homem saiu? Deu túmulo? Ou alguém abriu, tirou? Pra quê? Tá todo mundo apavorado, não sabe o que aconteceu. Mas depois de a sepultura ser revirada, o corpo de Lázaro Barbosa continua enterrado aqui? Foi durante uma ronda aqui pelo cemitério que o coveiro percebeu que o túmulo de Lázaro havia sido violado. Ele olhou rápido e não percebeu que o caixão estava dentro da cova. Saiu assustado, foi em direção à portaria aqui do cemitério. Já telefonou para os superiores avisando o que tinha acontecido. E aí tão logo a notícia tomou conta das ruas aqui de cocauzinho de Goiás, do estado e por que não do país. A polícia também foi chamada para comparecer aqui no cemitério. O caso Lázaro, que parecia ter um fim lá em 2021, ganha mais um capítulo. O coveiro conta que não percebeu nenhuma movimentação no cemitério. E por aqui realmente não tem rastros de nenhuma visita. Não percebemos nenhuma pessoa aqui no cemitério, no período da noite. A gente não viu nenhuma luz, nenhuma indicação de que havia alguém aqui no local. Mesmo depois de morto, o criminoso mais procurado do Brasil em 2021 virou caso de polícia. Dessa vez o cemitério está na mira das investigações. Parecia uma outra caçada a movimentação dos policiais aqui no cemitério. Eles queriam comprovar se o serial killer Lázaro Barbosa, morto em confronto depois de dias de buscas, estava mesmo aqui na cova. A polícia garante, hoje a estrutura está tapada de novo com terra e a polícia garante que o corpo do criminoso continua aqui intacto. Mas para ter essa prova, o delegado só se contentou com uma perícia bem aprofundada. E se o corpo e o caixão de Lázaro continuam aqui, por que o túmulo foi aberto? Alguém esteve no cemitério? Uma tentativa de violação, né? É o que a gente compreende aí, né? Agora, mais eu não posso falar porque eu não sei, né? Mas que foi uma tentativa de violação de um túmulo. A polícia diz que suspeitos de invadir o cemitério e revirar a cova foram identificados. Eles devem responder pelos crimes de violação de sepultura e subtração de cadáver. Lázaro Barbosa morreu em confronto com a polícia depois de fugir por 20 dias em 2021. Lázaro tinha 32 anos e matou quatro pessoas de uma família em Ceilândia no dia 9 de junho de 2021. As buscas envolveram uma força-tarefa com mais de 200 agentes da segurança pública. A polícia divulgou que o fugitivo era suspeito de mais de 30 crimes em Goiás, Bahia e Distrito Federal. Entre eles estavam homicídio, estupro e roubo. Disse de arrancar da cabeça, agora já não arrancou. Então a gente sabe ver o que aconteceu, né? Sei lá, vivo, acho que não tá não, né? E o que o delegado responsável pelas investigações desse caso, da violação do túmulo, diz? A polícia civil requisitou os exames periciais para análise do local do crime. E sendo assim, foi feito o exame pelo perito criminal, inclusive com a presença de um médico legista, sendo confirmado, constatado, que embora tenha havido a violação da parte externa da sepultura, sobretudo aquela retirada da laje que fica na parte de cima, ali no chão, bem como foi feita uma escavação, os autores desse crime não chegaram a violar o caixão, bem como não houve nenhuma subtração dos restos mortais do Lázaro Barbosa.